E quando uma coisa é tão fofa que você precisa esmagar ela? Não. O que você faz é juntar todo esse amor reprimido e usá-lo pra dar um tapão. Facinho, facinho, basiquinho. Ok, eu não vou fazer isso. Isso não coxuca elas. Não é isso. Eu não gosto dos olhos delas. Ai, Mami. Sabe? Que bom que estamos sozinhos. Porque eu queria falar com você sobre uma coisa. Eu lembro do que disse pra mim na mágica. Ah, tá bom, tá. Você vai ter que me lembrar o que eu disse, a menos que esteja muito estranho. E talvez eu não queira saber. Ah, não. Eu disse uma coisa estranha, né? Mas aquele lugar era tipo... Aquilo era um sonho, só fragmentos da minha mente subconsciente. Eu não quero saber. Marco. Você disse que me ama. Ah! Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, 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 tá bom. Talvez tenha sido só um fragmento do seu subconsciente, mas... Não, isso... Isso não é um fragmento de... De nada, está. Esse... É o marco inteiro. Sabe aquela... Aquela maldição da água de sangue? Aquela aprovação? Bom, era... Era bobagem. Eu me senti assim desde o começo. Quer dizer, eu não sou um garotinho. Eu sei que você simplesmente não se apaixona à primeira vista. Mas o que eu sinto só ficou mais intenso desde que nos conhecemos. E isso já era intenso no começo. E eu... Eu sei que isso atrapalha. Atrapalha? Marco, por que isso tem que ser ruim? Isso é ruim se você não quiser. A gente pode se beijar. Ah, por favor. Marco, eu quero que você me ame. Porque eu te amo. Eu acho que temos uma plateia. Os olhos. Talvez a gente tenha que voltar para os outros. Você deve estar certo. Mandou bem, senhor Dias. Faz isso de novo, é sério. Foi muito legal. Mas o que?